Infelizmente a equipe do plantão vem até a cidade do Pilar para registrar mais um caso de violência doméstica. Vamos ouvir a faxineira Maria Nilda do Nascimento. Ela que vem passando por um drama depois de ter sofrido agressões do esposo. Nilda, o que foi que aconteceu com você na última quarta-feira? O que foi que houve? Ele chegou aqui embriagado, me agredindo com palavras. Eu mandei ele parar para tentar me defender, imaginando que ele ia dar um tapa na minha cara. Aí eu fiz assim com o cotovelo. Tudo que eu fiz com o cotovelo bateu no rosto dele. Quando bateu isso no rosto dele, ele me deu um tapa. Aí quando ele me deu um tapa, eu fui para cima dele. Aí tudo que eu fui para cima dele, ele veio e me empurrou em cima da cama. Aí eu peguei, empurrei ele e tentei se defender. Aí eu também tentei morder ele. Aí foi na hora que quando eu mordei ele, ele conseguiu me morder. Aí eu soltei, né? Eu já soltei para ver se ele soltava a minha orelha para ver se ele não arrancava. Aí ele pegou e mordeu, aí puxou. E quando ele puxou, soltou o pedaço. Ele foi seu marido? Foi. Quanto tempo você conviviu com ele? Dezoito anos. Dezoito anos. Como é que está a sua situação hoje? A minha situação, assim, como? A minha situação não está boa, não. Está boa não porque as condições que eu vivo, não é? Não está boa porque, uma, que eu não estou podendo trabalhar agora, por causa do problema sério em cima de coluna que eu estou. Aí fica difícil a minha situação. Até se eu sou mãe de quatro filhas, aí fica difícil. Você também quer que, se alguém puder, ajudar você na reconstituição da sua orelha? É isso. Eu estou pedindo ajuda para tentar reconstruir o pedacinho da orelha que ele tirou. Já foi aqui no médico, aqui no Pilares, disseram alguma coisa, se tem condições de reconstituição? Eu fui para o HGE, aí ela disse que, eu levei o pedacinho da orelha, ela disse que não podia reconstruir porque ficava podre, se fosse tentar porque não bombeia o sangue, não tem sangue no pedacinho. Ela disse que só com a cirurgia plástica para repor o pedaço. Quem puder ajudar aí, ver algum cirurgião plástico que possa fazer essa reconstituição aqui na orelha, não é isso, Nida? É isso, é. Ele reconstruiu o pedaço da minha orelha, eu peço.